O meu nome é José de Terres e sou o Poeta Perdido, antes de mais gostava de os convidar para subscreverem este canal do Youtube, é gratuito para poderem ver novos vídeos e seguir esta página e deixem ficar um like. Hoje vou-vos falar, muita gente tem me perguntado o porquê de o Poeta Perdido e eu às vezes brinco com esta situação, mas hoje vou dizer porquê do Poeta Perdido. Então, o Poeta Perdido é um ser diferente, um ser enigmático, um ser que por vezes sente que não é deste planeta e tenho uma sensibilidade muito grande e um conhecimento muito grande, o que faz com que não se identifique com este tipo de... com esta sociedade que vivemos hoje em que há muito individualismo, há muita hipocrisia, poesia, quem nos governa não nos governa, apenas nos governam-nos e então o Poeta Perdido sente-se perdido nesta terra, neste mundo. E então a poesia que ele escreve é uma poesia por vezes fria, crua, mas muito realista. Quando fala de amor, ele consegue fazer com que as pessoas, fazer com que os sentimentos das pessoas se enalteçam, as suas emoções e acaba por ser muito, muito, muito realista e que faz com que as pessoas gostem daquilo que escreve. Prontos, e acabam de perceber que o Poeta Perdido não é uma pessoa assim tão perdida, mas que não se identifica muito com a sociedade que vivemos hoje. E será... não sei se serão todos os Poetas que se sintam assim, mas o Poeta Perdido me sente-se assim. E hoje... hoje vou-vos ler um poema do meu último livro, para vos aguçar a curiosidade, e quem quiser pode pedir o livro através do Facebook, ou mesmo aqui deste canal, que é este livro, O Poeta Perdido no Caminho da Poesia. Derivado aos tempos que correm, hoje vou-vos ler um poema bastante profundo e enigmático. Hoje não vou falar de amor, hoje vou falar um pouco da sociedade, daquilo que acabei há bocado de falar sobre o Poeta Perdido. Então o título do Poeta Perdido é Ouço Gritos Ouço gritos dentro de mim Como se me quisessem atormentar Quisessem me levar à loucura De um mundo que desconheço Um mundo na qual não pertenço Gritos de mentes atrofiadas Mentes mesquinhas Vazias, atrasadas Refinadas pela ignorância Em capacidade de fazer De crer Ouço gritos Vazios Ocos Vozes silenciosas Asquerosas Fingindo ser o que não é Crer o que não crê Viver o que não vive E tentar morrer de pé Ouço gritos Mas porquê? Música 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 Música